E aí Eleições dois mil e vinte, a maior cobertura é na TV Diário do Sertão. Boa noite a todos vocês que já estão ligados em mais um debate pela TV Diário do Sertão. Lembrando que esses debates estão sendo a organização do sistema diário de comunicação como também toda a estação mais FM e OAB subseção São Souza. Hoje é o dia da cidade de São Francisco onde teremos dois candidatos aqui presentes já na TV Diário do Sertão e já quero receber aqui o candidato a prefeito da cidade de São Francisco, Jerôncio Júnior. Jerôncio, a gente quer saber de você qual a expectativa para esse debate aqui de hoje e fazendo história com o primeiro debate lá da cidade de São Francisco. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos que nos veem nesse momento pela TV Diário do Sertão. Expectativa muito boa dizer o que a gente propõe para São Francisco, das ideias que a gente tem para a nossa terra crescer, avançar São Francisco precisa dar um salto para o futuro e nós estamos preparados para isso. Então um abraço a todos, espero que todos acompanhem e aproveitem o debate para tirar as conclusões para que dia 15 de novembro vocês escolham o melhor para São Francisco. Muito obrigada, Jerôncio. Desejamos um ótimo debate. Ele agora vai para a parte de dentro dos estúdios que é onde vai acontecer o debate daqui a pouquinho às 20 horas. Lembrando que você pode nos acompanhar por áudio e vídeo pelo YouTube, Facebook e site da TV Diário do Sertão e nos ouvir pela estação mais FM e também pela TV a cabo HDTV, canal 3 da Netline, tá? Para toda a região que tem a assinatura da TV Netline e você de São Francisco que já está nos acompanhando compartilhem o link para que todos possam conhecer as propostas de candidato a prefeitos aí da cidade e agora eu vou receber o Adriano Barbosa que também já está aqui e Adriano a gente quer saber o que o povo de São Francisco pode esperar desse debate aqui hoje. Boa noite. Boa noite Marina, boa noite telespectadores a todos que nos assistem essa noite é com muita alegria que hoje estou aqui participando do primeiro debate da história do município de São Francisco onde podemos apresentar nossas propostas, nossas ideias o crescimento de São Francisco não pode parar vamos juntos avançar para fazer mais. Muito obrigada Adriano você também agora pode se dirigir à parte interna dos nossos estúdios eu estou aqui na parte externa fazendo esse pré-debate perguntando a expectativa dos candidatos os dois já se encontram aqui lembrando que esses debates são realização do sistema diário de comunicação como também da Estação Mais FM que está fazendo toda a transmissão desses debates e também a OAB Subsessão Souza está aqui conosco e vamos receber o ex-prefeito Dom Franks Rock Franks Rock Franks está aqui conosco gaguejei no nome rapaz nome especial esse seu né mas enfim ex-prefeito ele de São Francisco que está aqui veio acompanhar o debate você como ex-prefeito como é que vê essa inovação desse show de democracia um debate primeiro debate da história da cidade de São Francisco boa noite boa noite boa noite boa noite todo o sertão da Paraíba boa noite especial a todos que fazem o município de São Francisco parabenizar o sistema diário do sertão e esperar que seja realmente um debate de proposta e com certeza São Francisco só tem a agradecer e principalmente os eleitores da nossa querida cidade parabéns a todos muito obrigada pois é pessoal isso mesmo você que é de São Francisco vai ter hoje a oportunidade de assistir ao primeiro debate com os prefeitáveis da cidade de São Francisco e também está aqui conosco o atual prefeito da cidade de São Francisco doutor doutor Dom Bosco estou recebendo aqui na hora pessoal então vou me desculpando mas enfim ele é o atual prefeito da cidade de São Francisco também está aqui nos acompanhando e quero também repetir até a mesma pergunta qual a sensação de ver hoje o primeiro debate dos prefeitáveis pela cidade inicialmente a gente precisa parabenizar a iniciativa de todo o sistema do diário do sertão pela oportunidade que está tendo o município de São Francisco de ouvir as propostas de ouvir as ideias de ouvir como se comporta cada candidato porque isso é algo realmente ineto é raro eu disputei duas eleições graças a Deus fui vitorioso nas duas eleições e nós não tivemos essas oportunidades principalmente no ano como esse em que a gente vive uma pandemia onde as restrições por conta das medidas sanitárias estão dificultando o processo eleitoral numa cidade como São Francisco a gente tem hoje uma oportunidade incrível para que a população possa conhecer quem melhor pode avançar ainda mais pela nossa cidade muito obrigada ele que é o atual prefeito de São Francisco agora a gente vai iniciar daqui a pouco o debate e também vou pegar o representante da OAB que está aqui conosco ele é o advogado ele é advogado das coligações da verdade não é da OAB o pessoal da OAB já está lá dentro no estúdio e eu quero receber também vocês já vêm acompanhando em outros debates como é que está sendo a atuação de vocês advogados para que o debate seja realizado da melhor maneira possível boa noite boa noite a todos é um prazer mais uma vez estar participando desse debate parabéns a atividade do sertão a OAB eu estou assessorando o candidato Júnior com muita satisfação com muita honra para também assessorar aqui na questão das propostas nas ideias nas perguntas em benefício da população de São Francisco esse é o nosso objetivo como advogado e também como amigo como companheiro de Júnior de Jerôncio muito bem obrigado advogado Abner ele que é advogado pelo candidato Jerôncio Júnior e agora vamos receber o Tiago Xavier ele que é o advogado de Adriano Barbosa então boa noite seja muito bem vindo também quero repetir a mesma pergunta para conhecer os lados de todos os candidatos como é trabalhar dentro da eleição qual é o papel da advogacia nesses debates inclusive boa noite a todos é uma satisfação estar aqui mais uma vez essa noite isso que é um exercício da nossa democracia e a participação da OAB da advogacia nesse debate de ideias que é a principal função do processo eleitoral é de suma importância para essa corrida eleitoral para essa disputa que vem se avizinhando que a gente está perto do pleito aí no próximo domingo com certeza isso vai se concluir da maneira mais justa e mais legal jurídica possível muito obrigada muito obrigada Tiago também desejamos um ótimo debate para todos que estão que compareceram estão aqui presentes nos estúdios da TV Diário lembrando você pode nos acompanhar por áudio e vídeo pelo site youtube e também pelo facebook da TV Diário do Sertão como também nos ouvir pelas estações da Mais FM e lembrando que esses debates tem sido uma organização tanto do sistema de área de comunicação como da Mais FM e também da OAB OAB Paraíba e sempre está vindo as obsessões Souza ou Cajazeiras hoje como é a cidade de São Francisco a subseção que está nos apoiando aqui nos direitos de resposta é de Souza então você de São Francisco compartilha esse link para que mais pessoas vejam esse ato de democracia onde os candidatos vão dar todas as suas propostas e daqui a pouco vou dar o meu tchau aqui em cinco minutinhos vamos para um rápido intervalo e já voltamos diretamente com o debate então vai compartilhando esse link para que todos os cidadãos da cidade de São Francisco possam acompanhar as melhores propostas e fazer o certo no dia 15 de novembro voltamos já 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 com o debate Eleições 2020 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Oferecimento é design e comunicação visual Bela Manipulados Garantia de segurança e qualidade nos seus medicamentos manipulados Netline Telecom conectando você ao mundo Akemi Corretora de Seguros Faculdade Santa Maria promovendo novas experiências todos os dias Gil Atacarejo economizar é aqui Lojão Rio do Peixe aqui é fácil comprar na loja e no site New Line Telecom River Volkswagen Cajazeiras e Souza Falcon Confecções Serigrafia e Sublimação Digital CDL Souza Associação Comercial e Empresarial de Souza Cinde Empresas Climatizadores Edbrisa Cinta Brisa da Natureza em sua casa Cerveja Artesanal Voiler A M3 Soluções A solução certa para seu negócio Torrão do Dins só vai andar no Quem Quer qualquer produto por 40 reais à vista Eleições 2020 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão TV Diário do Sertão e Estação Mais FM apresentam debate com os candidatos a prefeito de São Francisco A M3 Soluções A M3 Soluções Boa noite a todos, sejam bem-vindos a partir de agora a TV Diário do Sertão, a Estação Mais FM e a OAB Paraíba, subsessão de Souza, dão prosseguimento a uma série de debates com os candidatos a prefeito das cidades das regiões de Cajazeiras e Souza, na Paraíba, além de cidades da região Centro-Sul Cariri do Estado do Ceará. Ao todo, são 15 debates com os candidatos de 15 municípios, entre eles São Francisco, nesta noite, São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Souza, Carrapateira, Aparecida, Bernardino Batista, Bonito de Santa Fé e Poço Dantas, na Paraíba, além de Ipalmirim, no Estado do Ceará. Há nove dias do pleito, prestando um serviço à democracia, estaremos aqui, realizando hoje, o debate com os candidatos a prefeito do município de São Francisco, um fato histórico. Pela primeira vez, um debate é protagonizado em São Francisco. É um encontro histórico que confirma a tradição e o compromisso do sistema diário de comunicação com o fortalecimento da democracia, abrindo assim espaço para discussão de ideias e propostas. Este projeto envolve uma equipe de mais de 70 profissionais e todas as despesas do evento são custeadas pelo sistema diário de comunicação. Nenhum candidato tem vínculo com esta empresa ou com a organização deste evento. Trata-se, portanto, de um debate totalmente imparcial. Nossos profundos agradecimentos à OAB Paraíba, através do seu vice-presidente, o advogado João de Deus Quirino Filho, bem como a presidenta da OAB Subsessão de Souza, doutora Adélia Formiga, e a todos os advogados que fazem a OAB Subsessão de Souza. Agradecemos também às instituições que colaboram com a logística do debate em todos os sentidos. A exemplo da Polícia Militar, 6º Batalhão de Cajazeiras, Corpo de Bombeiros, SC Trans e Secretaria de Infraestrutura do município de Cajazeiras. Agradecemos também aos nossos patrocinadores. E-Design Comunicação Visual, Netline Telecom, Akemi Corretora de Seguros, Bela Manipulados, Faculdade Santa Maria, Gil Atacarejo, Lojão Rio do Peixe, River Volkswagen, Falcon Confecções, CDL Souza, Associação Comercial e Empresarial de Souza, Sind Empresas, Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de Souza, Cerveja Artesanal Voiler, AM3 Soluções e Torrão Dudins. Registramos que os advogados Mayra Carvalho e Esley Arruda Braga integram a OAB Paraíba. Os dois compõem nesta noite a banca julgadora dos pedidos de direito de resposta dos candidatos, sendo todos sem domicílio eleitoral no município de São Francisco, garantindo ainda mais a isenção na realização deste debate. Passamos agora a conhecer os candidatos que vão participar deste debate. Em um minuto vamos acompanhar o perfil e o histórico de cada um deles, que concorre à Prefeitura de São Francisco, começando pelo candidato Jerôncio Júnior. Meu nome é Jerôncio Júnior, mas pode me chamar de esperança na mudança pelo trabalho. Eu sou casado, pai de dois filhos, médico veterinário, mestre e doutorando, servidor do Instituto Federal da Paraíba. Mas isso não é tudo. Sou um homem apaixonado pela minha família, muito temente a Deus, que se orgulha muito de suas origens e que carrega no coração um sonho, o de fazer a minha cidade um lugar muito melhor. Não se trata apenas de ser prefeito, se trata de cuidar de minha gente e dar o meu melhor para tornar São Francisco uma terra de desenvolvimento e trabalho. Eu já fui vereador e milito na política, porque entendo que posso contribuir muito para a minha cidade. Eu estou pronto para escrever uma nova história. Eu quero governar para todos, mas com um olhar muito mais humano e sensível, para quem mais precisa. Eu não tenho dúvidas que São Francisco vai se orgulhar muito do que virá. Agora, o candidato Adriano Barbosa. Sou Adriano Barbosa, sou da ramada, da tão querida ramada. Eu sou filho de Edmilson Barbosa, ex-secretário do município e de Aparecida Sarmento, despachante documentalista. Sou emplacador de carros, com muito orgulho. Sou casado com a também francisquense e sou honesto. Aceitei sim vir ao debate e apresentar tudo de bom que fizemos em nossa gestão, porque São Francisco merece. O que vamos fazer mais na saúde, na assistência social, na educação, na infraestrutura, porque São Francisco merece o melhor e ela terá o melhor. São Francisco para frente, São Francisco com Adriano, São Francisco com Marquinhos, Adriano 25, para fazer mais. Muito bem, agora acompanhamos a apresentação, o perfil dos dois candidatos a prefeito do município de São Francisco. Lembrando que a posição em que os candidatos ocupam, aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão, foi sorteada em reunião com representantes dos prefeitáveis. Há um monitor aqui que acompanha o tempo, que os candidatos podem acompanhar o tempo da fala de cada um deles. Neste primeiro bloco, os candidatos são questionados pela produção para que justifiquem as suas postulações ao cargo de prefeito, com resposta pelo tempo de dois minutos para cada candidato. A pergunta é a seguinte, para os dois, por que o candidato postula o cargo de prefeito? Dois minutos, começando com o candidato que será sorteado justamente agora, neste momento. Então, o primeiro a falar, ao usar o tempo de dois minutos, será o candidato Adriano Barbosa. Por que o senhor está postulando a prefeitura de São Francisco? Boa noite, Levi. Boa noite a todos que compõem a Diário do Sertão. As representantes da OAB, Subseção Souza, candidato Geroncio Júnior. Uma boa noite toda especial a você de São Francisco, que nos assiste, que vai ver nesta noite tudo o que vamos fazer para São Francisco. Todas as nossas propostas, eu como vice-prefeito, atual vice-prefeito, tenho experiência, participei de ações do governo, ações de gestão. Sou um candidato, não por vontade própria, não por vontade particular, mas por ouvir, por defender a democracia. Fomos às ruas, fomos andar, fazer o que mais temos de bom. Ouvir as pessoas, respeitar as pessoas, olho a olho. E vamos continuar avançando, avançando com um governo bem avaliado, como São Francisco tem. Vamos avançar mais na saúde, na educação, na infraestrutura. Estou pronto, estou pronto para fazer mais, para conduzir o destino de São Francisco pelos próximos quatro anos, com muita responsabilidade, ética e justiça. Adriano, 25, para fazer mais. Muito bem, agora vamos ouvir a fala inicial, no caso, o candidato Gerôncio Júnior. Dois minutos para dizer por que postula a Prefeitura de São Francisco. Meus cumprimentos iniciais a todos que nos escutam, que nos veem nesse momento, no Alto Sertão da Paraíba, e principalmente na nossa querida cidade de São Francisco. Boa noite a você, Levi. Boa noite a toda a produção desse tão importante instrumento democrático que é o debate. Boa noite ao candidato Adriano Barbosa. Boa noite a todos. Boa noite ao povo de São Francisco que, há muito tempo, venho me preparando para governar minha terra. Sempre pautado no respeito às pessoas e com muito trabalho construindo a minha história. São Francisco me conhece bem, conhece minhas origens. Acredito que São Francisco pode sim ser uma terra de muitas oportunidades para os seus filhos De uma saúde decente, de uma educação eficiente E de uma infraestrutura que prepare São Francisco para o futuro, que será brilhante É com criatividade, é com muito trabalho, é com respeito às pessoas É com parceria com os servidores públicos É com respeito ao dinheiro público que vamos sim fazer uma grande gestão em São Francisco Quero cuidar das pessoas, quero cuidar dos mais carentes Aqueles que são marginalizados na sociedade Quero ser um prefeito presente em São Francisco, que isso é importante E quero governar com os filhos de São Francisco Então vamos aqui fazer um bom debate, propor ideias Para que São Francisco possa dia 15 escolher o caminho certo Que vai levar São Francisco a dar um salto para o futuro Muito bem, candidato Jerôncio Júnior e candidato Adriano Sarmento tiveram seu tempo E teceram suas considerações iniciais Este primeiro bloco é de apresentação Assim como o último bloco será de despedida Daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos com o nosso debate E informamos que durante os intervalos, de acordo com as regras estabelecidas Apenas um assessor deve ter acesso ao candidato Podendo haver revezamento, desde que seja respeitado o limite de apenas uma pessoa Atenção rede, serão 5 minutos de intervalo Voltamos já já Estamos apresentando Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco Dia 8 de novembro às 20 horas Debate com os candidatos a prefeito de Castileira dos Índios As propostas e as ideias daqueles que disputam a confiança no seu voto Quem tem as melhores soluções? Quem pode melhorar nossa cidade? Quem tem o melhor projeto? Quem está mais preparado para governar Castileira dos Índios Dia 8 de novembro às 20 horas Debate com os candidatos a prefeito de Castileira dos Índios Realização TV Diário do Sertão Estação Mais FM E OAB Subseção de Cajazeiras Eleições 2020 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Oferecimento É design e comunicação visual Tela manipulados Garantia de segurança e qualidade nos seus medicamentos manipulados Netline Telecom Conectando você ao mundo AQM Corretora de Seguros Faculdade Santa Maria Promovendo novas experiências todos os dias Gil Atacarejo Economizar é aqui Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar Na loja e no site New Line Telecom River Volkswagen Cajazeiras e Souza Falcon Confecções Serigrafia e Sublimação Digital CDL Souza Associação Comercial e Empresarial de Souza Cinde Empresas Climatizadores é de brisa Cinta brisa da natureza em sua casa Cerveja artesanal Voiler A M3 Soluções A solução certa para seu negócio Torrão do Jeans Só vai andar no quem quer Qualquer produto por 40 reais à vista Eleições 2020 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Cerveja Voiler Apresenta Puro Malte de Verdade Aqui temos 4 Voilers Diferentes para cada paladar Essa é a Voiler Pilsen Associadora de Sede A combinação de maltes selecionados Lúpulos nobres da República Tcheca e Alemanha Possui alta drinkability Não empacha Que cerveja boa, viu? E essa roupa aí, ô Elton? Oxente Em alemão, igualzinho ao lúpulo Mas tu se empolga, viu? Ainda é rock Quer dizer, tu acha? Eu não acho não Voiler, por Malte de Verdade Está conectado com o mundo A sua volta é cada vez mais indispensável Então venha para a Netline Planos de internet e TV que cabem no seu bolso Com a Netline, você assiste o melhor conteúdo E tem mais velocidade em sua conexão Netline, comprovadamente o melhor provedor de internet E TV por assinatura do Alto Sertão Paraibano Acesse netline.com.br Ou ligue 0800 281 4437 Netline, conectando gente inteligente Uma instituição de ensino superior Que tem compromisso com o presente e futuro do estudante 18 anos assegurando uma educação promissora Destaque na região Conectando pessoas com suas escolhas através da educação Vestibular 2021.1 Inscrições abertas www.fsm.edu.br Prova 6 de dezembro Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue Estão aparecendo em diversos lugares Mas você confiaria sua saúde em um estabelecimento inexperiente Utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas Priorizando a segurança do paciente Através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade Garantindo diagnósticos mais ágeis Sem abrir mão da confiabilidade Resultados seguros e exames de verdade Você só encontra no laboratório Exames pela vida Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Apoio Venha conhecer o melhor atacado e varejo da cidade de Souza Gil Atacarejo Tudo o que você precisa para o seu supermercado Padaria, restaurante, lanchonete E também pra você, dona de casa Preços imbatíveis e na quantidade que você quiser Aqui você encontra de tudo O maior e mais barato Simples e fácil Vem pro Gil Atacarejo Porque economizar é aqui Lojão Rio do Peixe Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones Ao seu alcance Com os melhores preços e condições especiais Isso você só encontra aqui Visite nossa loja Ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco Estamos de volta com os candidatos a prefeito de São Francisco Lembrando que vocês podem nos acompanhar em vídeo Pela TV a cabo Pela TV a cabo Netline HDTV Canal 3 Pelo site tvdiario.tv Pelas redes sociais No Twitter, no Facebook E no Youtube do Diário do Sertão Em áudio pela estação mais FM 97,7 e 100,1 E pela líder FM de Souza Este bloco será de pergunta, resposta, réplica e tréplica Entre os candidatos Com tema sorteado pela produção Cada candidato terá uma oportunidade de perguntar a outro candidato A ordem do candidato que pergunta será sorteada pelo mediador Sendo que o candidato sorteado para perguntar escolherá livremente quem responderá a pergunta Assim fica estabelecido o tempo para ser desenvolvido nos blocos Pergunta, 30 segundos Resposta, 2 minutos Réplica, 1 minuto E tréplica, 1 minuto Este tema em geral é uma sugestão e a gente pede para que os candidatos se portem exclusivamente sobre este tema Portanto, vou começar a propor primeiro o primeiro tema deste segundo bloco Nesse instante sendo sorteado aqui pela nossa produção E o tema é combate às drogas Combate às drogas Vou fazer o sorteio de qual candidato fará a pergunta Nesse momento vamos sortear o candidato Pronto, Gerôncio Júnior é quem faz a pergunta com o tempo de 30 segundos Candidato, o governo que o senhor representa abandonou e deixou de lado um acordo de livre cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com a Polícia Militar Isso prejudicou muito a segurança de nossa cidade Com isso as drogas infelizmente vem tomando conta de nossa cidade O que o senhor candidato tem a dizer sobre isso? O candidato Adriano tem 2 minutos para a resposta Candidato, eu acho que o senhor está um pouco enganado Porque quando se faz política social, quando se faz política de cultura, quando se faz a política da educação, está se combatendo as drogas Mas o senhor também sabe que o governador que até então o senhor apoiava, ele não era contra o nosso município não, ele perseguia Ele nos perseguiu sempre Não abriam parcerias entre Estado e município Sempre tivemos a vontade de que aquela delegacia fosse almejada, fosse conquistada E através de um estreitamento de conversas entre o deputado Júnior Araújo, nosso parceiro, nosso deputado da nossa terra Ele estava lá pronto para estreitar esse relacionamento e a gente conseguiu que a polícia, com toda a sua competência, voltasse a atender o município de São Francisco E o senhor, quando aliado do então governador, do anterior governador, o senhor não moveu um passo para conseguir que a polícia fosse em busca dos direitos de São Francisco Queria saber também por que o senhor não fez isso Candidato, a polícia militar precisa de incentivos para estar na cidade O prédio público estava em ruínas, passou sete anos e meio em ruínas, candidato Como é que a polícia tem incentivo para a gente estar fazendo a rua em São Francisco? Candidato Júnior, só um minutinho, perdão eu lhe interromper Que a gente tem que voltar aqui o tempo para que haja aí o tempo devido de um minuto para a sua resposta Pronto, um minuto para a sua réplica a contar de agora Respondendo ao candidato Adriano, a polícia militar não é em São Francisco simplesmente porque não tinha onde ficar As instalações eram precárias, passaram sete anos e meio abandonadas, candidato Os policiais reclamavam que não tinham nenhum auxílio por parte do poder público municipal Só que o acordo estava assinado, não se fazia porque não queria Por picuinha política com o governo do estado Você perguntou por que eu não resolvi? Tem que se resolver instituição para instituição, município para estado Eu não tenho um cargo público para resolver isso Então São Francisco ficou sete anos e meio abandonado As drogas tomadas de conta Mas nós temos propostas para ajudar a polícia militar a resolver o problema Que é a instalação de câmaras na cidade Acopladas a uma central de segurança na delegacia E com certeza incentivar os policiais a permanecerem mais tempo em São Francisco Dando apoio, se possível a alimentação E aparelhando melhor a delegacia para dar mais conforto aos policiais E dar estímulo para eles que trabalharem Candidato Adriano tem um minuto para a tréplica Candidato, quando se faz política não precisa ter cargo Quando se faz política precisa ter ações Ações voltadas para o benefício da população Eu acho que o senhor leu muito bem o meu plano de governo Porque está lá, antes do senhor ser substituído O senhor substituiu o candidato anterior Que está lá, instalação de câmaras, monitoramento eletrônico Mas isso é muito bom para a nossa cidade E nós vamos fazer isso A partir de 2021 estaremos lá sempre ativos Sempre presentes com a polícia Em parceria Levando qualidade de atendimentos Para mostrar que a segurança é muito importante Muito bem, finalizada a tréplica do candidato Adriano Agora vamos sortear o segundo tema desta noite Para que os candidatos possam perguntar, responder Usar a réplica e também a tréplica Segundo tema sorteado nesta noite de debate é Educação Educação, só para a gente confirmar Quem vai fazer a pergunta é o candidato Adriano Barbosa 30 segundos São Francisco é uma cidade bem vista Quanto a valorização do ensino médio, técnico e universitário Porém, sabemos que a obrigatoriedade municipal É com a modalidade de educação infantil e fundamental Como consta a LBT Pergunta ao candidato Se chegar a ser prefeito de São Francisco Quais serão suas propostas para essas modalidades Já que não há uma forma clara para políticas públicas para esse fim Candidato Jerôncio Júnior tem dois minutos para a resposta Candidato Adriano, a educação é sem dúvida O principal eixo de qualquer administração política Nós teremos sim treinamento de professores Vamos sim dar mais qualidade na merenda escolar E vamos trabalhar, candidato Para que no futuro São Francisco Venha até a educação em tempo integral Vamos trabalhar para que a merenda escolar de São Francisco Venha da agricultura familiar Para gerar renda para as pessoas Nós vamos trabalhar Para que São Francisco As escolas de São Francisco Se alimentem de uma horta comunitária Produzindo verduras e frutos na própria escola Nós vamos trabalhar Para que a educação Os professores tenham sempre capacitar Sejam capacitados constantemente Porque a educação se constrói mão a mão E não é o que nós vemos em São Francisco Nós estamos atravessando um período de pandemia Onde se criou uma nova realidade na educação Que é o ensino à distância E o município simplesmente deixou a Deus dar aos professores Dando aula em casa Usando a sua própria internet Tendo que usar seu próprio celular Porque o município não investiu nada Nesse sentido Para facilitar a vida do professor E principalmente dos alunos Na questão de internet Na zona rural e na zona urbana A gente escuta muito nas visitas A dificuldade dos alunos Das mães dos alunos e dos professores Se queixando disso Fica difícil São Francisco Um bom ensino Um bom aprendizado Sem que o município incentive A educação nesse período de pandemia Nós vamos com certeza Diante desse problema que nós vivemos Da pandemia Melhorar a qualidade da internet na cidade Melhorar a qualidade da internet na zona urbana E equipar os professores De aparelhos decentes Para que eles possam dar aula Então isso é que é investir no futuro Isso é que é usar tecnologia E melhorar o transporte escolar Nós vamos sim Levar o transporte escolar Até os estudantes universitários Da zona rural Que hoje São esquecidos Candidato Adriano Barbosa Tem um minuto Para a réplica Candidato Sabemos que o avanço na tecnologia Tem que ser acompanhado São Francisco No momento de pandemia Teve professores muito capacitados Qual o meu orgulho dessa classe Que tem com toda dedicação Tem levado o ensino Para dentro das casas das crianças Vamos levar a internet Para quem tem baixa renda Porque foi visto Nesse momento de pandemia Isso é um compromisso nosso Temos incentivado muito na robótica Um programa Que tem que ser valorizado Porque vai ajudar ainda mais No desenvolvimento da criança Temos sempre capacitados Nossos professores E vamos construir Conquistar equipes multidisciplinares O transporte universitário Nós já fazemos há muito tempo E vamos continuar fazendo Só quem pode fazer mais Somos nós A réplica em um minuto Com o candidato Gerôncio Júnior Candidato Eu não questionei aqui A capacidade dos professores Vossa Excelência Quer botar a palavra na minha boca Infelizmente Vossa Excelência Eu acho que não anda Na zona rural de Dorriacho Prado e dos Lagos Onde os alunos Voltam de uma hora da manhã De moto Por falta de transporte Enquanto muitos secretários De Sousa Têm direito a esse transporte Candidato Então São Francisco Vai avançar na educação Porque nós temos A capacidade E a visão De investir nos professores Que estão sim Sendo esquecidos Pela atual gestão Diante da pandemia Ficou muito unido Para mim Nas visitas A dificuldade Das professoras E também dos alunos Perdendo aula Por falta disso E Vossa Excelência Diz que vai levar Levar internet A zona rural Faz oito anos Que o seu prefeito Está no poder Porque ainda não levou Precisa de mais tempo ainda Então São Francisco Tem que estar atento Para isso A gente vai por amor E por vontade De servir as pessoas Melhorar a educação De São Francisco Para que os filhos De São Francisco Tenham mais oportunidade No futuro Encerrado o segundo bloco O próximo Destina-se a pergunta Resposta Réplica E tréplica Entre os candidatos Com tema livre Entre os candidatos Da cidade De São Francisco A atenção rede Serão cinco minutos De intervalo E já voltamos Estamos apresentando Debate com os candidatos A prefeito De São Francisco Dia oito de novembro Às vinte horas Debate Com os candidatos A prefeito De Casteleira dos Índios As propostas E as ideias Daqueles que disputam A confiança No seu voto Quem tem as melhores soluções Quem pode melhorar Nossa cidade Quem tem o melhor projeto Quem está mais preparado Para governar Cachoeira dos Índios Dia oito de novembro Às vinte horas Debate Com os candidatos A prefeito De Casteleira dos Índios Estação mais FM E OAB Subseção de Cajazeiras De Casteleira dos Índios Eleições dois mil e vinte A maior cobertura É na TV Diário do Sertão Oferecimento É design e comunicação visual Bela Manipulados Garantia de segurança e qualidade Nos seus medicamentos manipulados Netline Telecom Conectando você ao mundo A química corretora de seguros A química corretora de seguros Faculdade Santa Maria Promovendo novas experiências Todos os dias Gil Atacarejo Economizar é aqui Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar Na loja e no site New Line Telecom River Volkswagen Cajazeiras e Souza Falcon Confecções Serigrafia e Sublimação Digital CDL Souza Associação Comercial e Empresarial de Souza Cinde Empresas Climatizadores Ed Brisa Cinta Brisa da Natureza em sua casa Cerveja Artesanal Voiler A M3 Soluções A solução certa para seu negócio Torrão do Dins Só vai andar no quem quer Qualquer produto por 40 reais à vista Eleições 2020 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Cansado de lidar com processos rotineiros e manuais em seu negócio Não perca mais tempo e dinheiro com talões e planilhas confusas Reúna tudo isso de forma simples com um software de gestão adaptado às suas necessidades A M3 Soluções presta serviços que garantem a produtividade da sua equipe e permitem que você dê mais atenção ao seu cliente A M3 Soluções A solução certa para o seu negócio A Akemi Corretora de Seguros conta com seguros de imóveis, automóveis, familiar e empresariais A Akemi está presente em todos os momentos da sua vida E essa é para você funcionário ou proprietário de empresa que já tem um plano de saúde Com a Akemi você consegue reduzir em até 60% sobre o valor que paga hoje no seu plano Isso mesmo, continue preservando por sua saúde e ainda pagando bem menos Contrate agora, 3531 1334 A Akemi Corretora de Seguros Nosso negócio é seguro Na Rua Geminiano de Souza 33, em Cajazeiras, no centro Chegou o Nils, seu new Volkswagen Volkswagen Uma instituição de ensino superior que tem compromisso com o presente e futuro do estudante 18 anos assegurando uma educação promissora Destaque na região Conectando pessoas com suas escolhas através da educação Vestibular 2021.1 Inscrições abertas www.fsm.edu.br Provas 6 de dezembro O Grupo Gilson Araújo, através do Gil Atacarejo, DSA Souza, Paraíba e DSA Frios, Barbalha, Ceará Consolida-se no ramo varejista e atacadista de alimentos O Gil Atacarejo é destaque no varejo e atacado com as melhores ofertas, amplo espaço e qualidade de serviço Já a DSA Souza e DSA Frios, Barbalha, se consolidam por sua excelência e eficiência na distribuição de alimentos em geral Atendendo a diversas cidades da Paraíba e do Ceará Grupo Gilson Araújo, oferecendo serviços de qualidade, geração de empregos e potencializando a economia Torrão do Jeans Torrão do Jeans, qualquer produto por 40 reais à vista Torrão do Jeans 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 Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco Voltamos com o nosso debate entre os candidatos a prefeito do município de São Francisco Direto dos estúdios da TV Diário do Sertão Esse debate é uma parceria com a OAB Paraíba, subsessão de Cajazeiras E lembrando que vocês podem nos acompanhar em vídeo pela TV a Cabo, Netline HDTV, Canal 3 Pelo site tvdiario.tv Pelas redes sociais no Twitter, no Facebook e no Youtube Do Diário do Sertão Em áudio pela Estação Mais FM 97,7 e 100,1 Além da Líder FM 97,1 de Souza Também transmitem este debate os portais e blogs Em Cajazeiras, blog do Ângelo Lima, blog do José, Show Diário, Portal CZN, Clique CZ e blog do Furão Em Souza, blog do Levi, blog do Fábio Camoto, Extra Paraíba e Sertão Informado Em Pombal, blog do Nau do Silva, em Juazeiro do Norte, Ceará 1, em Uiraúna, Cofemac, em Itaporanga, Hora do Vale, em Diamante, Diamante Online e em Tavares, blog do Dijacir Pereira Além de João Pessoa, Polêmica Paraíba, Os Guedes e Portal Diário Lembrando que próximo domingo, dia 8, teremos o 11º debate da TV Diário do Sertão e OAB Desta vez, com os candidatos a prefeito do município de Cachoeira dos Índios E já informamos que os dois candidatos, Alain Seixas e Quinha Moura, confirmaram presenças É domingo, 8 da noite, na TV Diário do Sertão e também mais FM Agradecemos também aos nossos patrocinadores E-Design Comunicação Visual Netline Telecom Akemi Corretora de Seguros Bela Manipulados Faculdade Santa Maria Gil Atacarejo Lojão Rio do Peixe River Volkswagen Falcon Confecções CDL Souza Associação Comercial e Empresarial de Souza Sim de Empresas Sindicato do Comércio de Bens e de Serviços de Souza Cerveja Artesanal Voyler AM3 Soluções E Torrão Dudins Bem gente, este terceiro bloco destina-se a pergunta, resposta, réplica e tréplica Entre os candidatos com tema livre Os senhores candidatos aqui presentes terão 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para respondê-la, 1 minuto para a tréplica e mais 1 minuto para a réplica Neste bloco, os candidatos perguntam entre si, repito, com tema livre, com direito a réplica e tréplica Vamos saber quem começa a perguntar, através de sorteio Nesse momento estamos sorteando o primeiro candidato a fazer pergunta, que será o candidato Jerôncio Júnior O senhor tem 30 segundos Candidato Adriano, de 2013 a 2020, vossa excelência como vice-prefeito, sabe quantos empregos foram gerados em São Francisco, candidato? Responda essas perguntas para a população de São Francisco entender o que falta em São Francisco de verdade Candidato Adriano tem 2 minutos para a resposta Candidato, eu acho que o senhor não está acompanhando bem a política em São Francisco, porque eu sou vice-prefeito de 2016 para cá E quanto à geração de emprego em São Francisco, temos valorizado muito o comércio de São Francisco Pagando um salário em dia, eu sei que é de obrigação, mas é a diferença em quem faz sua obrigação e quem não faz Conseguimos pagar o 13º por 8 anos consecutivos de 1º de maio para aquecer o comércio Comerciantes que antes faturavam 10 mil reais, hoje chegam a faturar até 100 mil reais E isso, candidato, são políticas públicas válidas, são políticas públicas que são confiáveis É quando a gente consegue manter uma estrada bem feita, na hora certa, empregando dinheiro na hora certa Para não há perca do dinheiro público, porque tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público Isso é gerar renda para a cidade Quando aquecemos com o forrochão, que vamos aumentar mais o nosso empenho, nossa dedicação Aquele evento que tem valorizado muito os artistas da terra Que tem valorizado o comerciante Que está tentando ali, no dia a dia, chegar com sua renda Isso é nossa valorização O candidato Gerôncio Júnior tem um minuto para réplicar O candidato não me respondeu a pergunta de quantos empregos foram gerados de 2013 a 2020 Mas eu vou dizer ao candidato Com dados do Cagede, foram criados em 8 anos de governo, 84 empregos E 70 foram perdidos Então São Francisco, população de São Francisco, teve em 8 anos a geração de 14 empregos Menos de 2 empregos por ano Vejam o investimento que o atual governo faz em geração de emprego e renda em São Francisco Ele disse que a prefeitura aquece o comércio Mas os secretários, a maioria moram em Sousa e gastam o dinheiro que ganham em São Francisco, gastam em Sousa Veja como o comércio em São Francisco é aquecido Então São Francisco está de olho, nós temos propostas, vamos dotar São Francisco de uma infraestrutura adequada para receber empresas Vamos investir em atividades na agropecuária como piscicultura, apicultura, bovinocultura de leiteiro e de corte Através da implantação de tecnologias como a inserção Tempo esgotado, o candidato Adriano tem um minuto para réplicar Candidato, eu acho que o senhor também não sabe que a residência do senhor é em Sousa O senhor investe em São Francisco? Quantos empregos o senhor está gerando? Quantas pessoas estão dando oportunidade? Mas isso aí não é problema não São Francisco está andando muito bem Está andando com as ações do governo A gente está trabalhando em cima da agricultura Como sempre vem sendo feito, com os cortes de terra, com a colheita E vamos fazer mais, nós vamos levar com qualidade Nós nunca se envolvemos, nós não politizamos o corte de terra Nós fazemos um sorteio e as pessoas, os agricultores vão lá Para poder participar desse sorteio, às claras, sem mentiras, sem enganação Muito bem, agora o sorteio para a próxima rodada de perguntas Agora é a vez do candidato Adriano Barbosa fazer a pergunta no tempo de 30 segundos Candidato, o senhor tem demonstrado ser um crítico feroz contra todo tipo de corrupção e improbidade administrativa De desvio dinheiro público O que concretizou, o que concretamente levou o senhor e o seu grupo A celebrar a aliança política com o ex-gestor Zé Rofrantes Que hoje, com duas condenações em segunda instância Candidato Jerôncio Júnior, o tempo é de dois minutos para a resposta É interessante essa colocação, chega a ser engraçada essa colocação do candidato Porque até março o Rofrantes era o mais direito do mundo para eles Porque mudou de lado, hoje não serve mais Mas Rofrantes, candidato Adriano, ele foi inocentado por desvio de dinheiro logo em Sousa A justiça disse que não teve nenhum prejuízo ao erário público E a aliança que a gente fez com o Rofrantes foi porque ele foi o melhor prefeito da história de São Francisco Quem mais construiu em São Francisco Fora isso, candidato, Rofrantes é uma pessoa extremamente digna E merece minha confiança e meu respeito, certo? Agora vocês perseguirem ele na justiça com medo de enfrentar ele nas urnas E dizem que ele enfrenta problemas jurídicos Agora a sua campanha, candidato, já levou mais de 80 mil reais de multas Por descumprir a lei eleitoral Então é esse exemplo que você mostra, a cidade de São Francisco Aí você quer criticar o Rofrantes com isso Então reflita que até pouco tempo ele era um bom homem para vocês Mas simplesmente porque ele teve a coragem de lutar pela mudança junto com a gente Hoje você está dizendo que ele é corrupto Então eu lamento esse tipo de atitude sua, certo? E com certeza sim, eu sou defensor ferrenho da corrupção, certo? Eu não mandei, nem encomendei máscaras do combate à Covid-19 Em uma fábrica, em uma loja de vender peças de motos, certo? E nem de promoção de eventos, tá certo? Então fica aqui o meu respeito a Rofrantes Pela sua história de construção, de dedicação ao povo de São Francisco Muito bem, agora o candidato Adriano tem um minuto para usar o tempo da réplica Candidato, não me meça com sua régua Eu estou aqui limpo, com as mãos limpas Se ele não fosse o que ele diz que é Ele estaria aí no seu lugar Que até o último prazo ele era o seu candidato O senhor abriu de mão de vários anos que vem tentando conseguir almejar a prefeitura E abriu de mão pra alguém que o senhor já um dia já acusou Eu sei que o senhor acusou Quando o senhor foi lá na Câmara, enquanto vereador E denunciou com fraude no concurso público que ele exerceu Muito bem, candidato, agora Jerôncio Júnior tem um minuto para a réplica Candidato, quem denunciou o Rofrantes nesse referido concurso que você fala Foi o seu atual vice-prefeito, não fui eu Mostre uma gravação de eu denegri na imagem de Rofrantes Até porque, candidato, você sabe que eu sempre trato todo mundo com respeito Eu não ando na casa de nenhum eleitor em São Francisco falando de você ou do seu apoiador É que a gente dá o que tem, candidato, eu tenho muito respeito a todos E mais uma vez, com certeza, nós vamos combater a corrupção em São Francisco São Francisco pode ter a certeza que vai ter um governo limpo Que vai ter um prefeito presente Acompanhando de perto as atividades dos seus secretários É isso que o povo de São Francisco quer Um prefeito presente, atuante Olhando sinceramente para o povo Com um olhar carinhoso para as pessoas mais carentes Então, com certeza, vossa excelência está enganada quando falou que eu critiquei Rofrantes Procure um áudio e mande para qualquer imprensa da região de Sousa De minha pessoa falando do ex-prefeito Zé Rofrantes Concluímos a terceira rodada de perguntas com temas livres No bloco a seguir Perguntas feitas por representantes de entidades e formadores de opinião Da sociedade são francisquense As perguntas aos candidatos serão sobre temas abertos Atenção rede, voltaremos em cinco minutos Após o intervalo comercial Estamos apresentando Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco Dia oito de novembro às vinte horas Debate com os candidatos a prefeito de Cachoeira dos Índios As propostas e as ideias daqueles que disputam a confiança do seu voto Quem tem as melhores soluções? Quem pode melhorar nossa cidade? Quem tem o melhor projeto? Quem está mais preparado para governar Cachoeira dos Índios? Dia oito de novembro às vinte horas Debate com os candidatos a prefeito de Cachoeira dos Índios Realização TV Diário do Sertão Estação Mais FM e OAB Subseção de Cajazeiras Eleições dois mil e vinte A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Oferecimento é design e comunicação visual Bela Manipulados Garantia de segurança e qualidade nos seus medicamentos manipulados Netline Telecom Conectando você ao mundo A químico retora de seguros Faculdade Santa Maria Promovendo novas experiências todos os dias Gil Atacarejo Economizar é aqui Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar Na loja e no site New Line Telecom River Volkswagen Cajazeiras e Souza Falcon Confecções Serigrafia e Sublimação Digital CDL Souza Associação Comercial e Empresarial de Souza Cinde Empresas Climatizadores Edbrisa Cinta Brisa da Natureza em sua casa Cerveja Artesanal Voiler A M3 Soluções A solução certa para seu negócio Torrão do Dins Só vai andar no quem quer Qualquer produto por quarenta reais à vista Eleições dois mil e vinte A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Torrão do Dins Qualquer produto por quarenta reais à vista A M3 Soluções Lojão Rio do Peixe Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones Ao seu alcance Com os melhores preços e condições especiais Isso você só encontra aqui Visite nossa loja Ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar No fim do ano O Gil Atacarejo faz aniversário E pra comemorar estamos preparando um show de prêmios pra você Em todos os sábados de dezembro Acontecerão sorteios para os nossos clientes Em quarto de bebê completo TV's, geladeiras Muitos vale-compras Pra você comprar à vontade Tá pensando que acabou? Você vai concorrer a uma moto zerinho zerinho Nossa festa é de dois anos Dois anos Mas os muitos presentes Já são pra vocês E o Atacarejo Economizar é aqui Uma instituição de ensino superior Que tem compromisso com o presente e futuro do estudante Dezoito anos assegurando uma educação promissora Destaque na região Conectando pessoas com suas escolhas através da educação Vestibular dois mil e vinte e um ponto um Inscrições abertas www.fsm.edu.br Provas seis de dezembro Chegou o Nils Seu new Volkswagen Volkswagen A Akemi Corretora de Seguros conta com seguros de imóveis, automóveis, familiar e empresariais A Akemi está presente em todos os momentos da sua vida E essa é pra você funcionário ou proprietário de empresa que já tem um plano de saúde Com a Akemi você consegue reduzir em até 60% sobre o valor que paga hoje no seu plano Isso mesmo, continue preservando por sua saúde e ainda pagando bem menos Contrate agora, 3531 1334 Akemi Corretora de Seguros Nosso negócio é seguro Na rua Geminiano de Souza 33 Em Cajazeiras, no centro Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco De volta com o debate entre os candidatos a prefeito de São Francisco Evento promovido pelo sistema diário de comunicação Em parceria com a OAB Subseção de Souza Você pode nos acompanhar em vídeo pela TV a cabo Netline HDTV Canal 3 Pelo site tvdiario.tv Pelas redes sociais no Facebook, Twitter e Youtube do Diário do Sertão Em áudio pela estação mais FM 97,7 e 100,1 e líder FM de Souza Agora, neste bloco, antes da gente dar sequência Tivemos no intervalo solicitação de direito de resposta A candidato Adriano pediu direito com relação à fala de Jerôncio Júnior E a banca julgadora da OAB indeferiu o pedido Neste bloco, as perguntas serão feitas por representantes dos segmentos sociais de São Francisco Que foram repassadas em áudio e vídeo para nossa produção Sendo que um candidato responde com o tempo de dois minutos E o outro comenta com o tempo de um minuto Seguindo o que foi sorteado em reunião com representantes dos postulantes A prefeitura do município de São Francisco Candidato A é Jerôncio Júnior e candidato B é Adriano Barbosa Pela ordem, Simone Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco Faz a pergunta ao candidato A E o candidato B justamente comentará Vamos conferir a pergunta de Simone Barbosa Oi, sou Simone Ferreira, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E Trabalhadoras Familiares de São Francisco Gostaria de saber quais são as propostas Que os candidatos traz para a melhoria da agricultura familiar do nosso município Candidato A, Jerôncio Júnior responde no tempo de dois minutos Agradecer a Simone pela pergunta e pela participação Em relação à agricultura familiar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco Nós queremos dar maior assessoria técnica aos produtores rurais de São Francisco Com a contratação ou concurso público para mais um agrônomo Para que esteja presente nas comunidades, orientando as pessoas de como devem plantar a sua horta Seu pomado de frutas, orientando semanalmente, acompanhando a produção Para que isso se torne cada vez mais rentável a produção São Francisco precisa ter uma política na agricultura que torne a agricultura viável Com isso, só a inserção de tecnologias, de máquinas e assessoria adequada de agrônomos, de médicos veterinários Pode melhorar sim, para trazer lucro para os produtores rurais passarem a ter lucro com as suas atividades E não precisar sair da roça e se deslocar até os grandes centros à procura de outras oportunidades Então cortar a terra na hora certa é importante Em São Francisco muitas vezes o trator chega em massa para cortar a terra E isso não é aceitável, nós temos que sincronizar, que planejar Nem que seja contratar mais tratores fora os da prefeitura Para que o corte de terra ocorra na época certa Então com planejamento, com trabalho, com dedicação, com a presença do gestor na cidade Com certeza isso vai melhorar Então é compromisso nosso dar uma assistência qualificada ao produtor rural E incentivar da melhor forma possível, com a inserção de tecnologias Para que ele possa ter uma atividade rentável e produtiva O candidato Adriano tem um minuto para comentar sobre o assunto Amiga Simone, ótima sua colocação, sua pergunta Nós já fazemos muito na agricultura Com os cortes de terra, com a silagem E ainda além do mais Nós compramos da agricultura familiar Carne, frango, peixe Que por obrigação Temos a obrigação de gastar 30% do PNAE E nós gastamos 80% Justamente para aquecer mais Para lhe valorizar mais E nós vamos avançar muito mais Vamos organizar a agricultura Porque eu acredito no homem do campo Quem trabalha dia a dia Eu acredito que vamos achar uma cultura econômica para o nosso município Agora a pergunta do morador da cidade de São Francisco O senhor Francisco das Chagas Boa noite, candidato Boa noite a todos que nos assistem por esse Brasil afora Meu nome é Francisco Conhecido como COCA aqui da cidade de São Francisco Candidato, caso o senhor seja eleito Como será montado o primeiro e o segundo escalão do seu governo O senhor vai nomear secretários da cidade de São Francisco Ou vai nomear secretários de fora da cidade Para assumir as partes Candidato Adriano Barbosa tem dois minutos para responder a indagação Amigo COCA Vamos primeiro ganhar as eleições Não se divide governo antes de vitória Vamos trabalhar com muita responsabilidade Mas principalmente Vamos procurar nossa equipe A que tiver a melhor qualidade Porque não adianta essa história de Não é de Sousa, não é Nós vamos levar condições de progresso para São Francisco Nós vamos escolher com muita competência Sempre buscando os melhores e mais qualificados para a nossa cidade Porque temos a responsabilidade com o dinheiro público Temos a responsabilidade com os atendimentos das pessoas E isso nós vamos fazer Com certeza Vamos continuar no rumo certo Para fazer mais O senhor tem um minuto e nove Deseja seguir? E sempre os profissionais responsáveis Não adianta a gente escolher Sei que em São Francisco tem muita gente capacitada Claro E não estou dizendo aqui que não será de São Francisco Que todos tem o seu vínculo Como o próprio candidato aqui Ele sabe disso E vamos continuar olhando para frente Como sempre vem sendo feito Muito bem Agora o candidato Jerôncio Júnior tem um minuto Para fazer o comentário a respeito deste tema Saudar meu amigo Coca Como é mais conhecido em São Francisco E dizer que é compromisso meu E da minha vice-prefeita Mirelle De todos os secretários Pertencerem e morarem Obrigatoriamente em São Francisco Não é admissível Que pessoas de Sousa venham receber seu bom salário Venham com o carro fretado Trazê-los até São Francisco Almoçam em São Francisco por conta do povo E no final do mês recebam o dinheiro e gastem em Sousa Então São Francisco tem pessoas capacitadas Para ocupar todas as secretarias E vocês podem acreditar A partir de 1º de janeiro Não vai haver nenhum secretário de fora O candidato disse aqui Que vai escolher Que vai ver se tem capacidade São Francisco tem gente capaz Para ocupar todas as partes É assim que eu entendo Porque eu conheço bem São Francisco O senhor tem 15 segundos Satisfeito Muito bem Concluímos a quarta rodada de perguntas das entidades No bloco a seguir Teremos novamente perguntas com temas livres Entre os candidatos Queremos agradecer ao empresário Erivan Moraes Proprietário da Estação Mais FM 97,7 e 100,1 Pela parceria nos debates 2020 Com a TV Diário do Sertão Bem como ao empresário Lafayette Gadelha Diretor proprietário da Líder FM de Sousa Da OAB Paraíba Subsessão de Cajazeiras E também de Sousa Atenção rede Voltamos em 5 minutos Estamos apresentando Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco Dia 8 de novembro às 20 horas Debate com os candidatos a prefeito de Cachoeira dos Índios As propostas e as ideias daqueles que disputam a confiança do seu voto Quem tem as melhores soluções Quem pode melhorar nossa cidade Quem tem o melhor projeto Quem está mais preparado para governar Cachoeira dos Índios Dia 8 de novembro às 20 horas Debate com os candidatos a prefeito de Cachoeira dos Índios Realização TV Diário do Sertão Estação Mais FM e OAB Subsessão de Cajazeiras Eleições 2020 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Oferecimento É design e comunicação visual Bela Manipulados Garantia de segurança e qualidade nos seus medicamentos manipulados Netline Telecom Conectando você ao mundo A químico retora de seguros Faculdade Santa Maria Promovendo novas experiências todos os dias Gio Atacarejo Economizar é aqui Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar Na loja e no site New Line Telecom River Volkswagen Cajazeiras e Souza Falcon Confecções Serigrafia e sublimação digital CDL Souza Associação Comercial e Empresarial de Souza Cinde Empresas Climatizadores Edbrisa Cinta Brisa da Natureza em sua casa Cerveja Artesanal Voiler AM3 Soluções A solução certa para seu negócio Torrão do Dins Só vai andar no quem quer Qualquer produto por 40 reais à vista Eleições 2020 A maior cobertura é na TV Diário do Sertão Torrão do Dins Qualquer produto por 40 reais à vista Vem comprar no Torrão do Dins Vem cá pode chegar Quer andar na moda Entre aqui A moda surge em Paris E logo chega aqui Preço barato só aqui Torrão do Dins É o lugar De comprar De comprar Um Dins que veste Muito bem Você vai encontrar Cansado de lidar com processos rotineiros e manuais em seu negócio? Não perca mais tempo e dinheiro com talões e planilhas confusas Reúna tudo isso de forma simples com um software de gestão adaptado às suas necessidades A AM3 Soluções presta serviços que garantem a produtividade da sua equipe e permitem que você dê mais atenção ao seu cliente A AM3 Soluções A solução certa para o seu negócio Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente Através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade Garantindo diagnósticos mais ágeis sem abrir mão da confiabilidade Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório Exames pela vida Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Apoio Lojão Rio do Peixe Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance Com os melhores preços e condições especiais Isso você só encontra aqui Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojaoriodopeixe.com.br Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar Chegou o Nivus Seu new Volkswagen Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco Estamos de volta com esse momento histórico para São Francisco De forma inédita Ou seja, pela primeira vez Os candidatos a prefeito debatem Apresentando suas ideias e suas propostas Neste evento realizado pela TV Diário do Sertão e também OAB Os candidatos a prefeito do município de São Francisco Estão sendo assistidos pelas redes sociais do Sistema Diário de Comunicação Em parceria com a OAB Subsessão de Souza Você pode nos acompanhar em vídeo pela TV a cabo Netline HDTV Canal 3 Pelo site tvdiario.tv Pelas redes sociais no Facebook, Twitter e Youtube do Diário do Sertão Em áudio pela Estação Mais FM 97,7 e 100,1 Além da Líder FM 97,1 de Souza e região Queremos aqui neste instante agradecer aos nossos parceiros Os nossos colaboradores e incentivadores deste projeto E-Design Comunicação Visual Netline Telecom Akemi Corretora de Seguros Bela Manipulados Faculdade Santa Maria Gil Atacarejo Lojão Rio do Peixe River Volkswagen Falcon Confecções CDL Souza A Associação Comercial e Empresarial de Souza Sim de Empresas Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de Souza Cerveja Artesanal Voiler AM3 Soluções E Torrão Dudins Lembrando que neste domingo, dia 8 Teremos o 11º debate das eleições 2020 Desta vez com os candidatos a prefeito de Cachoeira dos Índios E já fomos avisados que os dois candidatos, Alain Seixas e Quinha Moura, confirmaram presenças Então, é neste domingo, às 8 horas da noite, aqui na TV Diário do Sertão e também na Mais FM Bom, gente, este 5º bloco destina-se à pergunta, resposta, réplica e tréplica entre os candidatos, novamente com tema livre Os senhores candidatos aqui presentes, Jerôncio Júnior e Adriano Barbosa Terão 30 segundos cada para fazer as perguntas Dois minutos para respondê-las Um minuto para réplica e um minuto para tréplica Repito, neste bloco, os candidatos perguntam entre si Com tema livre, com direito à réplica e à tréplica Então, vamos saber quem começa a perguntar Fazendo o sorteio, ao vivo, neste momento, puxando do nosso recipiente Candidato Adriano Barbosa Tema livre, 30 segundos para a sua pergunta Candidato, isso é muito consistente Fala de educação e foi contra o João Lopes Fala de Primeiro Escalão e Redizir de Sousa Não sei Candidato, nas últimas 5 eleições O senhor foi reprovado pela população franciscense Em duas delas Em 2012 e 2016 Fale sinceramente A que ou a quem o senhor atribui tanta rejeição do povo? Candidato Jerôncio Júnior Dois minutos para a resposta Vossa Excelência que está dizendo que eu fui contra a escola João Lopes Porque eu participei de plenários do Orçamento Democrático do Estado da Pareba Brigando e lutando pelaquela obra Certo? Que o senhor prefeito derrubou a escola Antes de reconstruir Porque o prefeito ganhou a verba, candidato Para construir uma escola, não para reformar E ele achou por melhor derrubar Certo? E sobre você dizer que eu moro em Sousa Eu tenho meus filhos que estudam em Sousa Mas todo mundo sabe onde é minhas raízes Lá no sítio prata, candidato Vossa Excelência passou a frequentar a ramada agora Depois que é candidato Todo mundo sabe disso Agora eu realmente tenho minha residência em Sousa Mas toda sexta, sábado e domingo estou na prata E quando as pessoas precisam de uma assistência veterinária Estou pronto para servir a todos Independente de política, candidato Atendo pessoas dos dois lados Sem perguntar em quem vota Prestando meu serviço digno, humilde E as pessoas carentes que necessitam Certo? Agora Vossa Excelência perguntou Por que eu fui rejeitado nas duas eleições Mas Vossa Excelência sabe do poderio econômico Que vocês usam em todas as eleições em São Francisco Perseguindo as pessoas, oferecendo emprego Inclusive eu ando agora de novo oferecendo emprego Onde é que vocês vão dar esses empregos às pessoas? Onde é que tem essas vagas de emprego na Prefeitura? Para vocês andarem nas casas oferecendo, candidato Quem pode oferecer algo com responsabilidade Com zelo ao dinheiro público Somos nós da oposição Mas Vossa Excelência insiste em querer enganar o povo Com promessas de emprego Mas São Francisco acordou São Francisco dia 15 de novembro Vai dar resposta a esse governo O opressor Que oprime as pessoas Que prendem as pessoas Que fazem com que as pessoas Fiquem no pé de uma Prefeitura Pedindo um vereador Pedindo um favor ao secretário As pessoas de São Francisco tem que saber Que o que está na Prefeitura já é de vocês Vocês não precisam pedir e se humilhar a ninguém Então o povo de São Francisco acordou E próximo dia 15 Vai sim conclamar a nossa vitória Para governar São Francisco Para fazer uma grande gestão naquela terra E a partir daí São Francisco vai dar um salto Candidato Adriano Barbosa Tem um minuto para réplica Candidato Eu acho que não precisa ter tanto ódio Quando se decepciona Porque todo mundo sabe Que foi o deputado Que o senhor é aliado Que freava a obra da ramada O senhor sabe muito bem Que foi por má vontade Da oposição De não continuar Com o convênio da escola João Lopes Mas nós temos um deputado Que é atuante Nós temos o deputado Júnior Araújo Que foi em apenas dois anos de mandato Conseguiu destravar essa obra Porque tivemos que entrar judicialmente Para que o convênio não se encerrasse E porque o senhor Como aliado do então governador Com o deputado que o senhor fala Que trabalha por São Francisco agora Porque antes também não prestava Porque o senhor não foi lá E cuticou Ei, é uma obra para o bem do povo O senhor não prejudicou a mim Nem a João Nem a ninguém não O senhor prejudicou as crianças Que mais precisam Quem prejudicou as crianças Que mais precisavam Foi quem derrubou o colégio Sem necessidade O colégio hoje não está sendo construído Onde era o antigo O senhor sabe disso Mas como eu lhe disse E estou dizendo a oposição de São Francisco Eu participei de várias plenárias Do orçamento democrático Inclusive foi uma grande parte Da população da armada Cobrando aquela obra E o deputado Lindor Pires Também se empenhou muito Com aquela obra Agora Se vocês Se o seu prefeito Procurou algum tipo de atleta Com o ex-governador Ricardo Coutinho Que traiu ele Prometeu de votar E no outro dia Estava em outro palanque Aí já não é comigo Certo? Agora o deputado Lindor Pires Tem uma história Muito bonita em São Francisco Você sabe que Tudo que tem hoje De infraestrutura De energia elétrica De escolas Então de pavimentação Da travessia urbana Da reforma do colégio Da ordem de Vosso Tudo veio pelas mãos Do deputado Lindor Pires Então ninguém aqui Pode apagar a história de Lindor Foi o deputado Que mais prestou o serviço E em parceria com a gente Vem prestando muito mais E vai no futuro Trazer muito mais Coisas importantes Para São Francisco Muito bem Agora vamos A próxima pergunta Com resposta Réplica E tréplica Candidato Gerôncio Júnior Tem 30 segundos Para fazer a sua pergunta Candidato O que você acha Da conquista Do nosso grupo de oposição De trazer A pavimentação Asfáltica Ligando a sede Do município A comunidade De Ramada Que foi anunciada Há poucos dias A empresa Siga Como ganhadora Da licitação Para construir a obra Candidato Adriano Tem dois minutos Para responder A pergunta Candidato Sou totalmente a favor Torço demais Eu quero que vá mais Vamos lá para a Dorreacha Porque o senhor não pediu Para a Dorreacha No lugar de o senhor Ter pedido Para a estrada Para a Serra do Comissário Porque tudo é um passo Atrás do outro Candidato Parabenizo Todos Todos que estão Empenhados nessa obra E vou lutar mais Que vamos inaugurar Essa obra Do asfalto Da Ramada Porque vamos cobrar Já que prometeu Já que licitou Vamos cobrar Agora não 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 veja essa política Agora Com Como a A situação Vê A situação Vê a política Aberta Nossa Nosso compromisso Com o povo Não é atrás de emprego Não Candidato Nós vivemos uma Política Limpa Uma política Que o voto Das pessoas É para levar Benefícios Para a população UBS Pavimentações Abastecimentos D'água Açudes Nós não votamos Com deputados Federais Em troca De benefícios Próprios Não Nós votamos Com deputados Por emendas Parlamentares Para levar Qualidade de vida Para as pessoas E isso nós vamos Continuar fazendo Com muito Com muito Foco Com muito compromisso O senhor O senhor tem 38 segundos Deseja seguir Satisfeito Candidato Jerôncio Júnior Um minuto Para a sua réplica Vossa Excelência Nas suas considerações Finais Diga qual foi O benefício Que eu recebi Quando eu apoio Algum deputado Vossa Excelência Pode ficar à vontade Para citar Certo Agora em relação A estrada ramada Vocês fiquem Tenha certeza Que vai ser inaugurado Ano que vem Por nós E pelo governador João Azevedo Porque foi um aluno Do deputado Lindor Pires Foi um apoio Muito grande De Deus Jato Queiroga E nós nos comprometemos Em iluminar Essa estrada Ligando São Francisco A ramada Nós vamos trabalhar Muito na infraestrutura Para modernizar O fornecimento De energia Aos prédios públicos Levando a energia Fotovoltaica Implantando Luzes de LED Em São Francisco Para isso Trazer uma economia Futura para São Francisco Está no nosso plano De governo também Criar uma pista Para que as pessoas Possam fazer Caminhada com segurança São Francisco Precisa Ter respeito Com a população Que todo dia Faz caminhada E numa estrada Que infelizmente Por não ter acostamento Leva as pessoas A correrem risco de vida Então esse é nosso compromisso Com São Francisco Candidato Adriano Barbosa Um minuto Para a tréplica Candidato Não sou eu Que até ontem Estava querendo A diretoria Do hospital regional Não A direção Do hospital regional Não Eram seus familiares Candidato E através De emendas políticas Através De parcerias Políticas Benefícios Benefícios próprios Mas nós vamos avançar sim São Francisco Nós vamos avançar Cada vez mais Porque temos Temos que ir buscar Recursos Onde Onde tivermos Onde pudermos Vamos sim Buscar recursos Vamos ser Uns ciganos Atrás de Muitos Muitos benefícios Gosto demais Tenho muitos amigos Assim Que lutam Que vão continuar Trabalhando Por São Francisco E todos os benefícios Que fomos atrás Foi para o povo Nada pessoal Ok Encerrado Este quinto bloco Do debate Com os candidatos A prefeito Do município De São Francisco Região de Souza Vamos a um rápido Intervalo Cinco minutos E já retornaremos Com o sexto E último bloco Do nosso debate Estamos apresentando Debate com os candidatos A prefeito De São Francisco O Sertão Agora é notícia TV Diário Do Sertão Dia 8 de novembro Às 20 horas Debate Com os candidatos A prefeito De Cachoeira dos Índios As propostas E as ideias Daqueles que disputam A confiança Do seu voto Quem tem as melhores Soluções Quem pode melhorar Nossa cidade Quem tem o melhor Projeto Quem está mais preparado Para governar Cachoeira dos Índios Dia 8 de novembro Às 20 horas Debate Com os candidatos A prefeito De Cachoeira dos Índios Realização TV Diário Do Sertão Estação Mais FM E OAB Subseção de Cajazeiras Eleições 2020 A maior cobertura É na TV Diário Do Sertão Oferecimento É design Comunicação visual Bela Manipulados Garantia de segurança E qualidade Nos seus medicamentos Manipulados Netline Telecom Conectando você Ao mundo A QM Corretora De seguros Faculdade Santa Maria Promovendo novas Experiências Todos os dias Gil Atacarejo Economizar É aqui Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil Comprar Na loja E no site New Line Telecom River Volkswagen Cajazeiras e Souza Falcon Confecções Serigrafia E sublimação digital CDL Souza Associação Comercial E Empresarial De Souza Cinde Empresas Climatizadores É de brisa Cinta brisa Da natureza Em sua casa Cerveja artesanal Voiler A M3 Soluções A solução certa Para seu negócio Torrão do jeans Só vai andar No quem quer Qualquer produto Por 40 reais A vista Eleições 2020 A maior cobertura É na TV Diário Do Sertão No fim do ano O Gil Atacarejo Faz aniversário E pra comemorar Estamos preparando Um show de prêmios Pra você Em todos os sábados De dezembro Acontecerão sorteios Para os nossos clientes Em quarto de bebê Completo TVs Geladeiras Muitos vale compras Pra você comprar A vontade Tá pensando que acabou? Você vai concorrer A uma moto zerinho Zerinho A nossa festa É de dois anos Dois anos Mas os muitos presentes São pra vocês De O Atacarejo Economizar é aqui Lojão Rio do Peixe Móveis, eletros, camas, boxes Smartphones Ao seu alcance Com os melhores preços E condições especiais Isso você só encontra aqui Visite nossa loja Ou compre pelo site www.lojaoriodopeixe.com.br Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil comprar Está conectado com o mundo A sua volta é cada vez mais indispensável Então venha para a Netline Planos de internet e TV que cabem no seu bolso Com a Netline você assiste o melhor conteúdo E tem mais velocidade em sua conexão Netline, comprovadamente o melhor provedor de internet E TV por assinatura do Alto Sertão Paraibano Acesse netlinetelecom.com.br Ou ligue 0800-281-4437 Netline, conectando gente inteligente Uma instituição de ensino superior Que tem compromisso com o presente e futuro do estudante 18 anos assegurando uma educação promissora Destaque na região Conectando pessoas com suas escolhas através da educação Vestibular 2021.1 Inscrições abertas www.fsm.edu.br Provas 6 de dezembro Torrão do Jeans Qualquer produto por R$ 40,00 à vista Qualquer produto por R$ 40,00 à vista Qualquer produto por R$ 40,00 Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito de São Francisco Já estamos de volta com o debate com os candidatos a prefeito do município de São Francisco Na região de Souza Queremos agradecer aos candidatos Jerôncio Júnior e Adriano Barbosa Pelas presenças neste debate Recebam os agradecimentos em nome do diretor superintendente do Sistema Diário de Comunicação Na pessoa de Peterson Santos de Andrade Também os agradecimentos do diretor presidente da Estação Mais FM Erivan Moraes do vice-presidente da OAB Paraíba João de Deus Quirino Filho Bem como da presidenta da OAB Subseção de Souza Adélia Formiga e de todos os advogados que fazem a OAB Subseção de Souza Agradecemos também a empresa de marketing da região de Souza Que cedeu as imagens aéreas veiculadas durante os intervalos, passagens, entradas e saídas de blocos deste debate Neste sexto e último bloco vamos às considerações finais dos candidatos Vamos fazer o sorteio para saber quem será o primeiro a se despedir E pela ordem do sorteio também será o primeiro a deixar as dependências dos nossos estúdios Os candidatos terão dois minutos para suas despedidas Então vamos promover o sorteio nesse momento para saber quem vai falar primeiro e quem vai falar depois Então quem começa com as considerações finais é o candidato Adriano Barbosa O senhor tem dois minutos Levi, parabéns Levi por essa mediação tão bacana, tão importante, com tanta competência Parabeniza aqui o Diário do Sertão por promover esse evento tão importante para o povo de São Francisco Onde podemos mostrar quem realmente vai estar em São Francisco Quem merece continuar com o trabalho em São Francisco E agradecer a oportunidade de apresentar um projeto de avanço De continuidade, de tudo de bom que já realizamos e vamos realizar mais Porque estou pronto, estou preparado Tenho uma experiência em gestão Junto com o nosso amigo João Bosco Filho Mostrou como se faz gestão em São Francisco com muita responsabilidade, com muita ética E vamos fazer sempre mais em São Francisco No dia 15, meu povo, vamos lá Vamos com todos os EPIs, com muita segurança Porque a saúde em primeiro lugar Aqui em São Francisco já avançou muito na saúde São Francisco tem uma policlínica São Francisco tem a Casa do Câncer Vai continuar dando apoio à Casa do Câncer E vamos fazer sempre mais Porque vai ser dia 15 de novembro Adriano e Marquinhos, 25, para fazer mais O senhor tem 40 segundos ainda de tempo Satisfeito Satisfeito, ok No intervalo foi solicitado um direito de resposta Pelo candidato Gerôncio Júnior Quando o candidato Adriano Barbosa Afirmou que houve troca de apoio político por emprego Antes das considerações finais O candidato Gerôncio Júnior Utilizará um minuto para o direito de resposta Que foi deferido pela banca julgadora Candidato, a pessoa que o senhor acusa de trocar Apoio político por empregos Eu sei que vossa excelência está se referindo a meu irmão Doutor Giofábio Sucupira Ele é simplesmente candidato Professor da Universidade Federal de Campina Grande Aqui em Cajazeiras Ele é proprietário do laboratório Ceaclin Ele é proprietário de farmácia Ele é agropecuarista E gera emprego lá em Dois Riachos Assim como eu gera lá na Prata Com pequenas granjas Então nós não precisamos E nunca trocamos apoio político por emprego nenhum Apenas cogitou-se o nome dele Por questões que ele realmente é apoiador do deputado Que nós apoiamos Ele nunca andou atrás disso Ele não precisa disso Ao contrário de muitos que hoje estão ao seu lado Que estão se matando aí Para ver se conseguem manter o emprego Mas dia 15 Esses empregos que estão se matando para manter Vão se acabar dia 31 de dezembro Muito bem Utilizado o minuto do tempo de direito de resposta Agora as considerações finais Era o nome que faltava aqui no recipiente Candidato Jerôncio Júnior O senhor tem dois minutos Levi, eu quero agradecer imensamente A TV Diário do Sertão Por esse espaço inédito Como você falou no início De promover esse debate Para que a população de São Francisco Fique mais esclarecida A respeito das eleições de 2020 Parabenizar sua condução Do debate E dizer, me dirigir aqui Aos homens, mulheres Aos homens do campo Aos jovens Que hoje são representados na minha chapa Pela jovem advogada Mirelle Que representa e honra O nome de seu pai em nossa chapa Quero pedir a oportunidade Dos filhos de São Francisco De poder mostrar o meu trabalho Mostrar que eu sei cuidar das pessoas Mostrar que o prefeito tem que estar presente na cidade O prefeito tem que estar todo dia Visitando as ruas Visitando as comunidades rurais E escutando os anseios das pessoas E não esperando Que seus assessores Venham dizer alguma coisa a ele É com essas ideias É com muito carinho É com muito amor Com muita dedicação Que eu quero trabalhar Para o São Francisco Para cuidar das pessoas Para que São Francisco Tenha um futuro De geração de emprego Que São Francisco Tenha um futuro Onde tenha médico No período noturno em São Francisco Que hoje infelizmente não tem Se você tiver uma febre Levar um corte Tem que se dirigir até Sousa Então tudo isso tem que acabar São Francisco pode muito mais E vai ter muito mais A partir de 2021 Com o nosso trabalho Com a nossa dedicação E com a competência da nossa equipe Com certeza São Francisco só tem a ganhar Eu me comprometo aqui De trabalhar De outurnamento Para o São Francisco De prestar um serviço De qualidade De ser um gestor Que antes de tomar decisões Escuta a população Porque nós vamos sim A partir do ano que vem Fazer as plenárias De orçamento democrático Para aí Construímos o nosso PPA De 2022 a 2025 E executar Escutando as pessoas Em cada comunidade E na sede do município Meu abraço A todos vocês de São Francisco Fiquem com Deus Muito bem Os nossos agradecimentos As instituições Que colaboram Com a logística Do debate Em todos os sentidos A exemplo Da Polícia Militar Corpo de Bombeiros SC Trans E Secretaria de Infraestrutura Do município De Cajazeiras Obrigado a você Que nos assistiu Através Da TV Diário Do Sertão Dos sites Parceiros Do canal 3 Da TV a cabo Netline E a você Ouvinte Que nos escutou Através Da estação Mais FM Nas frequências 97,7 E 100,1 E da rádio Líder FM De Souza 97,1 Esperamos Ter contribuído Com o eleitorado De São Francisco Para definir De forma Consciente Seu candidato A prefeito Aqui representados Por Jerôncio Júnior E Adriano Barbosa Lembrando Que no domingo Dia 8 Teremos o 11º debate Desta vez Com os candidatos A prefeito De Cachoeira dos Índios E já informamos Que os dois candidatos Alain Seixas E Quinha Moura Confirmaram Suas presenças Será domingo 8 horas à noite Na tela Da TV Diário Do Sertão E também Na frequência Modulada Mais FM Pedimos aos candidatos Que permaneçam Em seus lugares Para que as equipes Do Diário Do Sertão E da Mais FM Realizem as entrevistas De avaliação Deste momento Ímpar Na história Política De São Francisco Após As falas As entrevistas Dos dois candidatos Teremos avaliação Do debate No comentário Feito pelo radialista E jornalista Wilson Furtado Que hoje assumiu Inclusive A Câmara Municipal Da sua terra natal Bonito de Santa Fé Fiquem todos com Deus Deus no meio De todos nós Forte abraço E até o próximo debate Muito bem TV Diário Do Sertão E eleições 2020 Fazendo história Lá em São Francisco Com o primeiro debate Que a cidade Pôde assistir E também Ter Tirar suas conclusões Apesar disso E agora Nesse final Vamos pegar A avaliação Com os candidatos Que por aqui passaram E vamos Pela ordem do sorteio De considerações finais O Anderson Quero saber de você Adriano Adriano Quero saber de você Qual O que o povo De São Francisco Pôde absorver Pôde adquirir Após esse debate Sua avaliação Eu acho que o povo De São Francisco Com muita responsabilidade Inteligência E capacidade Que tem De compreender Quem é o melhor Para São Francisco Irá escolher No próximo dia 15 de novembro A melhor opção Quem vai dar continuidade Em serviços Quem vai dar continuidade Ao progresso Daquele município Muito obrigada Adriano Desejamos um bom retorno Na cidade de São Francisco Uma Eleições Tranquilas Você que nos assistiu Queremos deixar Nossa gratidão Esperamos de fato Ter ajudado E vamos pegar agora A palavra Do candidato Gerôncio Gerôncio Também quero saber De você Qual sua avaliação O que o povo De São Francisco Pôde perceber Das propostas Dos candidatos Às eleições de 2020 Acho que o povo De São Francisco Percebeu Que realmente Tem propostas Para São Francisco Dar um salto Nos quatro anos próximos Ficou muito claro Isso aqui Nós propomos muito Dissemos O que nós queremos Para São Francisco De verdade Sem acusar ninguém Apenas se defendendo Daqueles que não Têm o que mostrar E ficam Acusando as pessoas Mas São Francisco Me conhece Conhece minha história Eu tenho certeza Que dia 15 de novembro Nos dará a vitória E aproveitar E me dirigir Às pessoas de São Francisco Para que a gente Tenha um pleito De muita paz De muita harmonia Vamos evitar Qualquer tipo De ameaça Então o que eu me dirijo A vocês É pedindo paz Tranquilidade E acima de tudo A consciência E a confiança De vocês Para que São Francisco Tenha nos próximos Quatro anos Um prefeito Presente Que more naquela cidade Muito obrigada Pelo grande número De debates O serviço que está fazendo A democracia Diversos municípios Estão tendo a oportunidade De conhecer melhor Os seus candidatos E hoje Foi a cidade de São Francisco Fazer uma análise Extremamente isenta Do ponto de vista Porque hoje Pode haver um debate De alto nível Os candidatos se respeitando Importante isso também Em nome da boa democracia Para quem está assistindo Do outro lado Ter a oportunidade De conhecer as propostas De conhecer O melhor Dos seus opções E ser uma opção Inclusive Para aqueles eleitorados Que estão indecisos ainda Que não tem Uma opção A cidade de São Francisco Hoje Ela teve essa oportunidade De fazer uma avaliação Extremamente equilibrada Do ponto de vista Dos seus candidatos E parabenizar mais uma vez A TV Diário do Sertão Não só pelo debate de hoje Na cidade de São Francisco Mas de todas as cidades Praticamente todas as cidades Da região de Cajazeiras Da região de Sousa Inclusive até De estado vizinho do Ceará Está tendo a oportunidade Através Da TV Diário do Sertão De conhecer melhor Os seus candidatos E eu quero aqui Na noite de hoje Parabenizar Inclusive Todos que participaram E toda a equipe Da TV Diário Que tem dado Uma grande contribuição Para a democracia Do nosso estado Muito obrigada Juno Araújo Que esteve aqui presente Durante todo o debate Hoje foi o dia Da cidade de São Francisco No começo também Entrevistamos Figuras públicas Importantes Da cidade de São Francisco E também quero pegar A avaliação dele Ele que é Ex-prefeito de São Francisco José Rofrantes José O que pode ter Como avaliação Você que já participou Da história política De São Francisco E hoje poder Observar E poder avaliar O primeiro debate Que a cidade de São Francisco Pode receber Parabéns Inicialmente Ao sistema Diário do Sertão Parabéns Aos candidatos Que pretendem Se elegerem Aqui em São Francisco Por favor Esse rapaz De minha frente Que eu fiquei aqui Por favor Ele é intrometido E arrogante E prepotente Eu não gosto De pessoas assim Não Ele tem que ficar aqui Porque senão Eu não vou continuar A entrevista Não Porque esse prefeito Mal educado Ele deve procurar O local dele Se a produção Me colocou Numa posição Antes da entrevista Então que ele Fique na mesma posição Então queria parabenizar Os candidatos Mais uma vez Ao sistema Diário do Sertão E parabenizar O povo de São Francisco Principalmente Com certeza Esse povo De São Francisco Precisa de mudança A maioria Do povo Está Almejando A mudança No nosso município E com certeza Dia 15 de novembro Irá acontecer Contra a prepotência Contra a arrogância Parabéns São Francisco Parabéns Candidatos Muito obrigado José Rofrantes Ele que acompanhou Também todo o debate Veio de São Francisco Ele que é ex-prefeito E também vamos escutar O atual prefeito De São Francisco O João Bosco Filho Que também esteve conosco Desde o início Falou da sua expectativa Falou da sua emoção De poder acompanhar O primeiro debate Que a cidade de São Francisco Pôde receber E também Vai fazer agora Sua avaliação Após o fim do debate Parabenizar O sistema Diário do Sertão A condução do debate O desempenho Do jornalista Levy Dantas Todo o staff Que estava por trás Para que tudo isso Pudesse acontecer E parabenizar também O desempenho Do candidato Adriano Barbosa Atual vice-prefeito Que está pleiteando O cargo de prefeito No próximo dia 15 Que tentou falar Das suas propostas Que teve um discurso De quem não enxerga árvore Mas de quem procura ver florestas Reafirmando um compromisso De que pode avançar ainda mais Em tudo que vem sendo feito No município de São Francisco Lamentar essa situação Que aconteceu aqui Essas agressões O candidato da oposição Precisa entender Que eu não sou mais candidato Precisa entender Que eu não estou disputando a eleição A disputa é com Adriano Barbosa Porque Adriano e Marquinhos Aqueles que hoje No debate Demonstraram que tem Competência Trabalho Sensatez Honra E mãos limpas Para continuar honrando O povo E o voto De São Francisco Muito obrigada João Bosco Filho Ele que é atual prefeito Da cidade De São Francisco Esteve também aqui conosco Durante todo o debate E para você Que está na cidade De São Francisco Nos acompanhando Espero que tenhamos ajudado Democraticamente A você eleitor Fazer sua escolha Correta No dia 15 E votar Com toda consciência E certeza Em seu candidato Agora vamos Continue aí Porque vamos Para uma avaliação geral Com o repórter E radialista Wilson Furtado Lembrando que ainda Semana que vem É semana de debates Teremos quatro debates A partir do domingo Com o Cachoeira dos Índios Mas agora eu vou passar A palavra para Wilson Furtado Uma boa noite Fiquem todos com Deus É com você Wilson Obrigado Marina Duarte Muito obrigado Público ouvinte Do sistema diário De comunicação Com a rede Mais FM 97.7 E 100.1 Com a OAB Paraíba Seccional Cajazeiras Nesse que é o décimo primeiro Debate realizado Através desse conglomerado De rádio e TV Respectivamente Com os candidatos hoje Da cidade de São Francisco São Francisco Que fica na região da Grande Sousa Agradecer ao companheiro Levi Dantas Ele que foi o mediador Da noite de hoje Pela lembrança Já que assumi A Câmara Municipal De Bonito Santa Fé No dia de hoje Uma grande maratona Entrevista coletiva Com o governador João Azevedo Que esteve hoje Cobertura aqui pela TV Mas estamos aqui no batente Já no finalzinho aí Tivemos um arranca-rabo Do ex-prefeito José Rofrantes Com o Atual prefeito Doutor Bosco Filho Bosquinho Filho Como é mais conhecido Se estranharam Mas nada que pudesse Tirar o brilho Do debate da noite de hoje Onde o verbo Sobre o verbo Prevaleceu Onde Tivemos também propostas Tivemos apresentação De alguns Itens Da carta proposta De cada candidato Houve um empate Naturalmente Como acontece A gente sabe que Debate para ser debate E ser apimentado Ser acalorado Tem que haver pergunta Entre candidatos E aí Nós observamos Que Ambos os candidatos Têm um bom preparo São Francisco Está de parabéns Onde Temos a juventude Do candidato Adriano Barbosa E também O Geroncio Geroncio Júnior Que apresentaram Estarem Bastante Dentro Das suas convicções Preparados Não só Para o embate De propostas De ideias De projetos Mas também Para levarem A frente O destino Dessa cidade Pequena Mas grande Dentro Do contexto Da grande Sousa Já que São Francisco Eu observei aqui Tem pouco mais De 3.500 Habitantes Por incrível que pareça Tem mais eleitores Do que Habitantes Quase 4.000 Votantes Para o pleito De 15 De Novembro Próximo Acredito eu Que o povo De São Francisco Pôde ter Uma excelente Avaliação E na noite De hoje Já não teremos Mais dúvida No eleitorado De São Francisco Na região Da Grande Sousa Para o pleito Que se aproxima Faltam aí Menos de 8 dias Para as eleições 2020 Já no finalzinho Aqui Apresentar Ao nosso público Ouvinte O companheiro Paulo Feitosa Que também participa Da nossa bancada Do Mais Debate Da Mais FM Foi entregue No final da noite De hoje Início No HRC Por um problema De saúde Esperamos Em Deus Logo logo Ele esteja Recuperado Através das nossas Correntes de orações E de fé Esperamos Paulinho Como de sempre Você já na próxima semana Conosco Na Mais FM Agradecer Companheiro Peterson Santos Toda a equipe Da TV Diário Do Sertão São dezenas E dezenas De pessoas Que trabalham Para que este evento Possa chegar Aos lares De todos Os sertanejos Aqui da Paraíba Do Brasil E do mundo Através das nossas Platasformas Digitais A todos O nosso Boa noite Acompanhe as imagens De São Francisco Do Sertão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Associação Comercial e Empresarial de Souza CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CERVEJA CIDADE NO BRASIL